Agora, encerrando este domingão, esta música romântica fazendo a cabeça da galera Joana e o Grande Coral, perdidos na sauna do Teatro Fênix Vamos lá! Quando a gente está amando, pode ouvir estrelas Pode ser poeta, pode andar sonhando Adormecer na rua e acordar na lua Quando a gente é amada, tudo mais é nada Não há mais pecado certo ou errado O corpo é só desejo, a boca só quer beijo Quando estou com você É pra valer muito demais Quem é que sabe o que faz a gente? Deixa o coração querer Deixa tudo acontecer No mundo não há bem nem mal É tudo natural E deixa a gente se atrair Deixa o corpo desejar Inútil querer resistir Quando tem que ser E aí, galera! E coração, coração Quero você Não dá mais pra esconder Coração, coração Só sei dizer Te amo É o novo ANP da Joana, primeiro lugar em todo o Brasil Aqui ao vivo com esta bala incrível E o maior coral do Brasil Agora a gente vai se inscrevendo Domingão no próximo domingo Às quatro da tarde E você com o sucesso da Joana em todo o Brasil Olá! Quando a gente está amando Pode ouvir estrelas Pode ser poeta, pode andar sonhando Adormecer na rua e acordar Quando a gente é amada, tudo mais é nada Não há mais pecado certo ou errado O corpo é só desejo, a boca só quer beijo Quando estou com você É pra valer muito demais Quem é que sabe? Não há mais pecado certo ou errado Deixa o coração querer Deixa tudo acontecer No mundo não há bem nem mal É tudo natural E deixa a gente se atrair Deixa o corpo desejar E não te querer resistir Quando tem que ser Ninguém se cura De coração, pra coração Quero você Não dá mais pra esconder De coração, pra coração Só sei dizer Te amo De coração, pra coração, pra coração De coração, pra coração Quero você Não dá mais pra esconder De coração, pra coração Só sei dizer Te amo De coração, pra coração, pra coração De coração, pra coração Quero você Não dá mais pra esconder De coração, pra coração Só sei dizer Te amo De coração, pra coração De coração, pra falar